No Brasil, 65% dos fios e cabos elétricos no mercado estão fora da norma técnica de segurança, desperdiçando energia e, o pior, causando risco de incêndio. O dado preocupante foi revelado durante a reunião da CPI dos Furtos de Fios e Cabos. A CPI dos Furtos de Fios e Cabos, que apura o ciclo de furto e receptação de cobre na cidade, também está lidando com outro problema grave relacionado ao tema. Trata-se da má qualidade de condutores elétricos que chegam ao mercado fora da especificação da norma da ABNT, podendo causar curto-circuito e incêndios. A informação veio da Qualifio, Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos. A entidade colhe amostras para ensaios técnicos em seu laboratório. Neste ano, até outubro, 65% das amostras foram reprovadas. Os condutores de má qualidade são chamados de desbitolados, devido à baixa quantidade de cobre. Um cabo normal, que está dentro, na norma, por exemplo, 2,5, quando você faz os testes de laboratório, ele pode chegar até 70 graus, porque o PVC é apropriado para isso. Normalmente, em um airfryer, você segura lá, ele dá 45, 42 graus. A gente nem percebe, mas ele dá. Enquanto que um cabo desbitolado, que falta 30, 40% de cobre, essa temperatura chega muito rápido, quando eu falo muito rápido, é 2, 3 minutos, a 105 graus. E o que a gente salienta é isso. Quando a temperatura chega a 100 graus, se estiver atrás de um sofá, você não sabe, e vai pegar fogo, você não percebeu. Quem pegou fogo foi o sofá, mas o causador foi o fio. Ele explicou ainda que as indústrias de desbitolados driblam a fiscalização de várias formas, produzindo materiais bons só para enganar o Inmetro e ganhar o selo, logo em seguida, voltando a produzir os ruins e criando várias marcas. Caso uma delas seja denunciada, outras ainda estarão nas prateleiras. Os fabricantes sérios têm uma ou duas. Os fabricantes de má índole têm 4, 5, até 8 marcas. Por que tem mais marcas? Para fugir da fiscalização. E o problema de por que é difícil? Porque é muito lucrativo fazer produto de má qualidade. O pessoal ganha muito dinheiro com isso e a gente tem dificuldade. A infraestrutura toda nossa não consegue chegar onde é necessário. Uma sugestão feita pelo representante da Qualifio foi exigir nos textos de editais públicos que as edificações atendam à norma da ABNT sobre condutores elétricos, pois, de acordo com ele, não adianta só pedir a certificação do Inmetro. O relator da CPI concordou com a ideia. Então, a gente colocar mais uma exigência para quê? Para excluir eventuais fabricantes, ou fios, não estou dizendo excluir os fabricantes, excluir fios que possam colocar em risco a vida das pessoas. Um caminho importante que a gente vai agora perseguir, não só a questão dos furtos do cabo de fios, mas os fios que estão nas nossas residências, nos hospitais, nas escolas, nas UBSs, que podem estar abaixo da qualidade e o que pode estar tendo perda de energia elétrica e também levando a incêndios. O presidente do colegiado vai agendar uma visita ao laboratório da Qualifio. Nós vamos fazer uma visita o mais rápido possível à entidade, para que nós possamos ter mais informações e conhecer o laboratório, porque eu acho que é de fundamental importância nós levantarmos essa questão, porque nós estamos falando em segurança. Obrigado, sir.